Erika Schneider esquenta o clima na web ao exibir corpo sarado em desfile. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A dançarina e modelo Erika Schneider esquentou o clima na web ao compartilhar registros de sua fantasia usada no desfile da Escola de Samba Porto da Pedra no Carnaval Carioca. Nas imagens, a gata exibiu seu corpo perfeito e foi muito aclamada pelos fãs. Que mulher maravilhosa, afirmou um seguidor. A Erika é uma das mulheres mais lindas desse país, disse outro fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Erika Schneider e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!